Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. Trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo, sobre o tema de habitação de interesse social, o anteprojeto para a comunidade Beira da Lima, Alto Matheus. Para o docente aluno Daniel Dias de Oliveira, sobre o orientador do professor Antônio Claudio Massa Ximenez, avaliador interno Kelly Cristine Silva de Lima, avaliador externo Roberta Xavier da Costa. Habitação social, em termos gerais, são programas voltados à população de baixa renda que não possui acesso à moradia informal que vive em suas situações de risco. Segundo a ONU, habitação acessível é aquela adequada em qualidade e localização, que não custa tanto a ponto de impedir seus moradores de arcar com os outros custos básicos, devida ou ameaçar seu uso de direitos humanos básicos. A comunidade Beira da Lima fica localizada no bairro do Alto Matheus, onde pode ser classificado como um bairro pouco adensado demograficamente. De acordo com os dados do Censo, 2010, o bairro do Alto Matheus tem uma população de aproximadamente 16 mil habitantes, onde 51% dos habitantes são mulheres e 48% dos habitantes são homens. Segundo a Ana Gusmão, 2003, os primeiros habitantes da Beira da Linha chegaram por volta de 1957. Hoje, a população das famílias da comunidade é de aproximadamente 130 famílias que vivem no local entre a Linha Férrea e o manguezal do rio Sanhauá. Algumas problemáticas do local são o acesso às casas é feito de forma arriscada por meio de pontos artesanais e adquiridos em matéria reciclada. As casas ficam montoadas umas em cima das outras. As ruas passam por córregos abertos. O cruzamento para ambos os lados é perigoso e mal sinalizado. Alguns moradores vivem do trabalho de reciclagem, que é feita de forma insalubrina às margens do rio Sanhauá. O tráfico de pessoas e carros é feito por ruas sem pavimentações e acessos dificultosos. As casas ficam locadas às margens do rio Sanhauá, que com a cheia das marés trazem lixo e esgoto para as margens das casas. Algumas casas ficam vulneráveis a animais selvagens e insetos pessoentos. Justificativa. Levar acessibilidade e saneamento básico aos idosos e pessoas com necessidades especiais. Integrar o uso dos equipamentos urbanos e serviços do bairro com a comunidade na parte mais central do bairro. Proporcionar qualidade de vida à comunidade que vive em áreas de risco. Objetivo geral. O objetivo geral desse trabalho é elaborar um outro projeto de habitação de interesse social para a comunidade Beira da Linha, no bairro do Alto Matinho Cidade de Rompessoa, Paraíba. Os objetivos específicos são Proporcionar edificações que ofereçam qualidade de vida para as famílias carentes. Criar espaços de vivência e lazer para a população como um todo. Realizar a integração do condomínio residencial com o bairro através dos seus espaços urbanos. Elaborar espaços para trabalhos artesanais e reciclagem. Etapos do trabalho. Levantamento bibliográfico. Reconhecimento da área de estudo. Estudo das condicionadas. Pesquisa documental. Análise de correlatos. Definição de direteza de projeto. Elaboração de estudo preliminar. Memorial descritivo. Referencial teórico. Citação direta. Sabe-se que muitas mudanças precisam ser efetuadas em locais não acessíveis para acesso das pessoas com necessidades especiais. PNE. Seja limitação de qualquer natureza para favorecer e fortalecer o seu direito de viver. Saúde, educação, trabalho e lazer como cidadão. A melhora desses lugares para possibilitar a inserção social das PNE. Em qualquer órgão público e privado como pessoas normais. Devem ter mais reconhecimento e adaptações para possibilitar o desenvolvimento de uma vida saudável e de uma sociedade inclusiva. Paglúica, Aragão e Almeida, 2007 a BNT, 2004. Beira da linha, aglomeração de casas e lixo no mangue. Fotos, 2007. Fonte José Benedito de Brito. O bairro do Alto Mateus fica localizado na parte oeste da cidade de Mupessoa, Pereira, Paraíba. E começou a se expandir por volta de 1960. Esse é o mapa das primeiras comunidades do bairro do Alto Mateus. Ao decorrer dos anos, por meio de programas habitacionais e venda de lotes, formou-se cinco conjuntos habitacionais e de dois loteamentos, que são conjunto motorista, conjunto IPEP, conjunto Ifam Bichara, conjunto Jardim da Mônica, loteamento São Mateus, loteamento Juraci e loteamento Santa Terezinha, como se pode conferir no mapa. Projetos correlatos. Residencial Corruíras. Fica localizado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Através das condicionanças do local, por meio da topografia que compõe o conjunto de forma escalonada através de dois blocos, com acesso às ruas da parte mais alta do terreno, quanto da parte mais baixa do mesmo, onde foi explorado o desnível para o melhor aproveitamento do terreno, o que permitiu um número maior de 244 unidades, com sete a nove pavimentos. Conjunto CODAB, Distrito Federal. A proposta parte de um módulo habitacional embrião que é organizado em um bloco íntimo e social. Assim, o programa é distribuído de acordo com os usos. Os blocos ficam desalinhados, resultando na produção de dois pátios externos para cada unidade habitacional. Segundo o mapa de uso e ocupação do solo, figura 15, localizado no plano diretor da cidade de João Pessoa, constatou-se que o lote está inserido na área ZR2, zona residencial, e irá obedecer os critérios estabelecidos para o uso permitido comercial local. Vê tabela 3. Para a elaboração do presente trabalho, foram consultadas as NBR 95626, a NBR 13714, a NR17, a NBR 9050. Consultando a tabela de dimensionamento e estacionamento, foram dimensionadas uma vaga de garagem para cada apartamento. Para definição da área do projeto, foram levadas em consideração o atendimento de algumas necessidades das exigências parciais e projetuais, como oferecimento de infraestrutura, metragem adequada, em torno caracterizado por possuir predominante uso residencial. O terreno é bem localizado em uma área mais central do bairro do Alto Mateus. O terreno escolhido para a proposta da criação de um anteprojeto de habitação social fica localizado a 1,10 km da comunidade Beira da Linha, como se pode conferir no mapa figura 13. O uso e ocupação do solo Analisando o mapa de uso e ocupação do solo, é possível observar que o bairro é basicamente residencial e, em sua maioria, conjuntos habitacionais sociais, o que levou ao crescimento do bairro com a abertura de loteamentos e condomínios. O mapa de gabarito O anteprojeto de habitação social segundo o código de urbanismo terá o uso comercial local, como mostrou na tabela 03. Então, conclui-se que a intervenção terá blocos com terra e umas três pavimentos, que já é o necessário para acomodar todos os moradores. O sistema viário do bairro é formado por várias vias coletoras e uma via arterial, que liga o bairro do Alto Mateus ao bairro do Varadouro, no centro da cidade de João Pessoa, a uma distância de 4 km. A malha urbana do bairro é bem distribuída com vias locais de fácil acesso, mas também com algumas vias de difícil acesso, problema comum na maioria dos bairros. Caracterização da área A cidade de João Pessoa se insere na zona bioclimática 8, dando relevante que ajuda a entender as decisões projetuais com relação ao conforto ambiental, como, por exemplo, o cuidado com as aberturas para a ventilação que recebem forte incidência solar. Você pode conferir a imagem da foto A com a imagem da foto B no mapa ao lado direito. Posicionamento da câmera A posição em 45 graus dos blocos habitacionais favorece a ventilação natural direto nas fachadas dos edifícios, onde as mesmas estão voltadas à leste. Você pode conferir as setas azuis, a direção do vento, a ventilação natural, a linha tracejada amarela, o percurso que o sol nasce ao nascer, ao se pôr, passando pela intervenção. Nessa imagem, podemos ver a insolação nas fachadas dos edifícios no inverno e no verão, onde em junho, às 9 horas da manhã, na primeira imagem, podemos ver a sombra dos edifícios caindo ao lado direito. No mesmo dia, às 15 horas, já a sombra indo para cima das fachadas dos edifícios. No verão, em janeiro, às 9 horas, a sombra cai para trás das fachadas dos edifícios e às 15 horas, ao lado esquerdo das fachadas dos edifícios. Diante das considerações levantadas e analisadas, buscou-se compreender as atividades e público-alvo do centro, a fim de desenvolver as características e definir os ambientes necessários para uma boa proposta arquitetônica comum. A proposta será implantada a acessibilidade em toda a T-versão. Os apartamentos serão projetados de acordo com a insolação e orientação dos ventos para garantir um bom conforto térmico e mutilação natural em todos os blocos e apartamentos. A elaboração será implantada com árvores de predominância local de médio e grande porte, com raiz profunda não frutífera, para não danificar os acessos, fundações e tubulações dos edifícios propostos. Os estacionamentos serão distribuídos de acordo com cada bloco e suas calçadas. O fluxograma, através do estudo de manchas, foi destinado para cada atividade local na implantação, levando em consideração a insolação e a ventilação natural. Os blocos de habitações ficam voltados a leste e sudeste, recebendo a ventilação diretamente nas fachadas. Já a área de serviço ao noroeste dá implantação. Os estacionamentos ficam voltados a sul e a leste do objeto de estudo, para que todos tenham acesso às suas vagas de garagem. Zoneamento de Programa de Necessidades Em amarelo, no estudo de manchas, será dimensionado estacionamentos para carros, motos e bicicletas. Na área verde, a área de lazer, será a área de recreação para crianças e idosos, quadra poliesportiva e salão de fecha. Na setorização azul, oito blocos, sendo cada bloco com três pavimentos e quatro apartamentos por pavimento. Na área de serviço, centro de reciclagem e salão de artesanato. Setorização, foram divididos em quatro setores. O setor de estacionamento, o setor de área de lazer, o de bloco de habitações e a área de serviço. Como se pode constatar, na implantação geral da planta baixa do terreno como um todo. O fluxo de pedestres e veículos. Está sinalizado na figura 23, em vermelho, o fluxo de veículos. Em azul, o fluxo de pedestres. Pré-dimensionamento. Foram pré-dimensionados ambientes, atividades, observação, capacidade, quantidade, área quadrada e área total de cada setor. O fluxo da área de lazer, bloco de habitações, área de serviço e estacionamentos. Como mostra na tabela 04. Onde a área de lazer tem 1.817 metros quadrados. O bloco de habitações 4, 1.279 metros quadrados. A área de serviço, 679 metros quadrados. E os estacionamentos 2.614 metros quadrados. Como pode conferir na tabela 05. Dimensionamento de água fria. Os reservatórios devem ser dimensionados para o armazenamento de água correspondente ao consumo de 2 dias. Prevendo uma quantidade para combater incêndio de acordo com a norma NBR 5626 e a norma NBR 13714. Do volume total de 60% fica armazenado no reservatório inferior. E 40% do volume total e 20% do reservatório para incêndio fica armazenado no reservatório superior. Onde na tabela 06 podemos constatar o cálculo para 2 dias e 20% para combater incêndio. Conceito de partida arquitetônica. O bairro onde se faz presente a área para intervenção é formada por muitos espaços vazios. Onde em alguns casos estão sem uso há vários anos. Então por meio desse trabalho formou-se a ideia de transferir as pessoas que vivem em situações precárias para esses espaços vazios. Dando funcionalidade aos mesmos e moradia digna a pessoas que realmente precisam de um lar seguro para morar. A ideia de formar um conjunto habitacional vertical veio das novas tecnologias que nos permite verticalizar essas habitações. E pelos números de habitantes que vivem no local de estudo relatado aqui nesse trabalho. Esses blocos habitacionais são formados de apartamentos onde conseguem suprir a necessidade de moradia para todos. As áreas de lazer vêm de forma integrada com o bairro. Onde a formação de espaços abertos na intervenção interagem os equipamentos urbanos com as pessoas. As praças quadras poliesportivas entre outros possibilitam os olhares de dentro dos apartamentos para o externo. Trazendo uma sensação de segurança maior em movimentação nos espaços da intervenção. O terreno para a intervenção foi escolhido por ter uma localização central no bairro geograficamente bem relacionada com posição leste. Seus níveis topográficos permitem que a intervenção acompanhe os níveis topográficos ao decorrer do loto. Bloco de habitações e estudo preliminar. Primeiros traços e crocris da intervenção dos blocos habitacionais. Aspectos construtivos e modulação. A estrutura que foi adotada nos blocos de habitação de fogo sistema viga-piral. Onde se forma de acordo com a mistura de concreto e aço. Formando assim um concreto armado muito comum nas construções da região. Com a modulação retangular foi dado a volumetria a cada bloco formando-se um conjunto habitacional vertical com blocos posicionados em 45 graus referente a posição norte das modulações. Suas posições estratégicas foram pensadas para que a ventilação natura circule por todos os blocos como mostra na figura 26. Aspectos construtivos, modulação, blocos habitacionais, planta baixa, cortes. Cortes e salão de artesanato. Onde podemos observar quadra de esportes, salão de festas, planta baixa, salão de artesanato. Fachada leste, salão de artesanato. Blocos habitacionais, quadra de esportes, planta de coberta, salão de artesanato. Fachada norte, salão de artesanato. Fachada leste, fachada leste, fachada sul e fachada oeste. Plata baixa, salão de festas. Plata de coberta. Pista frontal do centro de reciclagem. Salão de festas. E o projeto. O projeto se divide em oito blocos habitacionais. Onde cada bloco se destaca por sua tonalidade e variação de cores. Identificando assim cada bloco em sua determinada área da intervenção. Imagens do projeto. Blocos habitacionais. Salão de artesanato. Salão de festas. Quadra e esportes. Playground. Academia aberta. Considerações finais. Arquitetura faz parte da humanidade. Desde o primeiro sentido de abrigo. As cidades, casas, trabalhos. A maioria das atividades humanas são realizadas dentro das construções. Dentro das materializações. Um dia projetadas por profissionais. Esses responsáveis por excederem. Perdão. Excederem um papel importante ao prestar uma variedade de serviços. Outro projeto buscou entender dentro de suas atribuições. Todas as necessidades básicas da população. Procurando entender quais seriam elas. Para a realização do presente trabalho. Foram necessárias pesquisas e aprofundamento. Do tema. Abordando o devido a isto. Deve-se ressaltar. A construção do mesmo para o crescimento profissional. Onde poderão ser utilizados todos os conhecimentos acumulados. Na vida acadêmica. Referências. Fim. Obrigado.